Oi minha gente, a minha receita pra vocês hoje é um fricassê de frango super rápido de fazer, super fácil Eu como eu sempre falo nos meus vídeos, eu gosto muito de frango, então eu tô sempre inventando coisas, receitas com frango Esse fricassê fica muito delicioso e bem fácil gente, então agora eu vou mostrar pra vocês a receita Eu cozinhei o peito de frango aqui nessa panela, agora eu retirei pra desfiar E eu vou colocar aqui, coloquei mais um pouquinho de óleo, porque não tinha óleo E eu vou colocar aqui cebola picada, eu tô usando uma cebola média E tô usando dois tomates italianos, eu gosto desse tomate porque ele é bem vermelhinho Então agora eu vou deixar refogar Tá pegando sol aqui no fogão, então tá meio escurinho, mas é o reflexo do sol Agora que já fritou bem, quem não gosta da pele do tomate, tira a pele do tomate, não tem problema, tá gente? Agora eu vou colocar aqui o peito de frango cozido e desfiado Eu cozinhei só com sal E um pouquinho de sal Então agora eu vou provar, vou ver se tá bom de sal Agora que eu já temperei o suficiente, eu vou desligar o fogo Eu vou colocar aqui Uma latinha de milho verde Meio sachê de azeitonas, sem caroço, cortadinhas Eu não usei um sachê inteiro porque esta azeitona é muito salgada E um copo de requeijão Quem não tem requeijão em casa, pode usar o creme de leite, tá gente? Eu tô usando o requeijão branquinho O tradicional Agora é só misturar tudo Então agora é só colocar no refratário A gente pode usar o queijo fresco ralado Eu hoje não tenho queijo fresco ralado Então eu vou usar o queijo fatiado Eu nem gosto de comprar esse queijo que tem plástico Mas hoje eu não encontrei outro, eu comprei esse aqui mesmo Agora queijo a gosto E aí E aí Agora em cima do queijo é opcional colocar um pouquinho de orégano Existem várias maneiras de fazer fricassê Eu faço de vários sabores diferentes Agora eu vou colocar um pouco da batata palha aqui por cima Não vou colocar toda que eu quero E vou deixar assar assim Vou levar ao forno para gratinar O forno já está quente em 200 graus Então é bem rapidinho no forno agora E depois que eu tirar do forno eu coloco mais um pouquinho de batata Eu tirei assim do forno, um pouquinho mais douradinho Agora eu coloco as batatinhas À vontade aqui em cima E está pronta É só servir Então essa foi a minha receita para vocês de hoje Se vocês gostarem, dêem seu like Um beijo em cada um de vocês E fiquem com Deus Muito delicioso, gente Muito mesmo E aí 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 E aí